A CIDADE NO BRASIL Vieram de todos os lados e até recantos do mundo. Vieram matar saudades da cidade onde estudaram no velhinho e no novo Instituto de Santo António. Alguns já não conheciam os colegas de carteira e foi bom vê-los a redescobrirem as caras de outros tempos de meninos e de moços. O encontro estava marcado para a Igreja dos Fradinhos onde ia ser celebrada a Missa de Ação de Graças e de Sufrágio pelos alunos já falecidos. Uma das figuras de destaque que vislumbrámos foi o Bispo Ortodoxo D. Fernando Cerdeira responsável pelo mosteiro da Santa da Ladeira à Meia Via, junto a Torres Novas. É bom recordar, é bom reviver. É bom encontrar amigos, é ótimo. Também de ver uns que já foram casados, têm filhos, têm netos, cada um conseguiu optar por aquilo que mais ansiava. E é bom também ver que alguns concretizaram e realizaram o seu sonho de vida e estão realizados como eu, perfeitamente são realizados. E fico contente por isso que tivessem conseguido na vida. Fico contente. Fico novo, campeia Deus, nova terra, porque o filho de maravilha... A celebração foi presidida pelo Padre José Sanches e a confraternização decorreu no hotel Colina do Castelo. Regressar é sempre regressar à casa, porque realmente não só nasci aqui, como cresci aqui e como tudo aquilo que foi importante na minha vida estrutural, para todo o resto da minha vida pessoal, familiar e profissional, eu aprendi aqui. Aprendi com o meu pai e aprendi com todos os alunos que ele acabou por educar e aquilo que ele lhes transmitiu a eles, transmitiu-me a mim, que foi o valor do trabalho, o rigor, a honestidade e a capacidade de irmos sempre mais longe. A casa do meu pai era o colégio, porque durante toda a vida eu via o meu pai durante breves minutos, porque ele almoçava com os alunos, tomava o pequeno almoço com os alunos, jantava, estudava com eles, portanto, ele vivia era com os alunos, portanto, ele não chegava à casa a dizer nada, a casa dele eram os alunos e era o colégio. De qualquer maneira, ele sempre acreditou no melhor de cada um, sempre acreditou que mesmo aqueles que vinham nessa altura ao ensino particular e nomeadamente o internato, eram sítios para onde se levavam os alunos que tinham às vezes dificuldades, que os pais tinham dificuldade para lidar com eles e uma das coisas que ele achava que era importante era transformar esses problemas em procurar as qualidades de cada um e realçá-las, inclusivamente, chamar a atenção aos próprios alunos, tu és bom nisto, tu deves olhar para ti, acreditar em ti e eu penso que ele fazia isso com muita convicção e com muita responsabilidade e acho que foi isso que ele tentou sempre fazer para toda a gente. Desde que tenhamos o espírito de jovem, nós estamos sempre jovens. Foi com grande satisfação que nós aqui reunimos a família Isa, na medida em que esta comissão procurou contactar o maior número de alunos e dir sempre, a partir de agora, com a Sra. de Mércoles, com o sábado da Sra. de Mércoles. De maneira que eu penso que eles estão todos satisfeitos, alguns deles já há 40 anos não se viam, começam a olhar uns para os outros, quem és tu, quem é aquele, quem é outro, nós tentámos fazer uma identificação para que todos se conhecessem e realmente também foi uma grande alegria nós contarmos com a presença da doutora Aida em representação do pai que foi o grande diretor deste Colégio Instituto de Santo Antônio. Íamos, não era do Beirão, era as galinhas que estavam num quintal da, como é que se chama, aquela rua do Espírito Santo que nas traseiras, quando o Colégio para lá foi, havia quintais e então houve uma vez uns colegas nossos que foram às galinhas de um GNR e isso é que foi o pior, foram lá fazer queixa ao Colégio e tudo mais e de maneira que havia mas as fugas do Colégio à noite dos internados havia todas essas histórias que aqui são revividas, as histórias do Isa poderia haver alguém que tivesse feito, eu não sou escritor, não tenho grande jeito para a escrita, mas tem algumas histórias que se alguém se dedicar a essas que lhes comunicar. Entre os muitos comensais, Orlando Freire a residir na Suécia revelou que em breve a TV sueca vai estar em Castelo Branco para recolha de imagens para um documentário sobre as suas origens. e esta terra foi muito importante para mim porque aquela idade dentro de 12 e 16 anos é muito importante. Eu aqui em Castelo Branco nasceu a minha paixão por cinema e sabe porquê? Porque no cinema aqui de Castelo Branco o meu avô, o meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, alugou uma cadeira que era na plateia o número 2 que era o meu lugar. então se eu não fosse ao cinema essa cadeira estava vazia. Onde vou a Goa para fazermos um festival de cinema luso onde vamos mostrar o Globo a Rocha os clássicos brasileiros não César Monteiro e o Manoel de Oliveira esperamos que ainda esteja em vida porque eu tive a sorte de conhecer tive a sorte de passar uma semana com ele imagino quando quando a esposa do Ingmar Berman morreu a última a Ingrid então ele o único realizador que aceitava que viesse a visitá-lo era o Manoel de Oliveira eu vou fazer um livro que chama 12 entrevistas com 12 com 12 realizadores entre eles o Orson Welles que eu entrevistei entrevistei o Felina entrevistei o Pasolini e essas quando eu era novo e é isso portanto no futuro eu vou vir aqui aquilo fica sempre no coração aquela idade fica sempre no coração e estarei cá no próximo ano mais uma rumagem se completa e muitos anos são passados em revista